O Spotify tem um recurso que permite que os assinantes encontrem playlists de outras contas. Quem não estiver confortável e quiser manter o sigilo musical restrito, pode deixar as playlists secretas. Para ajudá-lo nisso, o Olhar Digital preparou um passo a passo para ativar essa ferramenta. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda por Sônia Ruberti